Os fracos se vingar, o forte perdoar E o sabe ignorar Ela implora e chora que hoje eu tô na melhora Vencedores também pedem, mas a diferença é que eles não desistem Feliz ou triste, sei que inveja existe Os fracos se vingar, o forte perdoar E o sabe ignorar Ela implora e chora que hoje eu tô na melhora Vencedores também pedem, mas a diferença é que eles não desistem Feliz ou triste, sei que inveja existe Dentro da X1, marrom no aro 21 Lacrada que a lata é o flash, Norte, Oeste, Leste e Sul Se atraquei de XJ, Diogo, os cordão pra fora Vagabundo se incomoda e as vagabunda joga Desce a gol de a Blue e os fado de Red Bull Deixa elas ficar sussu, louca mexendo bum 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 Desce a gol de a Blue e os fado de Red Bull Deixa elas ficar sussu, louca mexendo bum 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 Os fracos se vingar, o forte perdoar E o sabe ignorar Ela implora e chora que hoje eu tô na melhora Vencedores também pedem, mas a diferença é que eles não desistem Feliz ou triste, sei que inveja existe Os fracos se vingar, o forte perdoar E o sabe ignorar Ela implora e chora que hoje eu tô na melhora Vencedores também pedem, mas a diferença é que eles não desistem Feliz ou triste, sei que inveja existe Dentro da X1, marrom no aro 21 Lacrada que a lata é o flash, Norte, Oeste, Leste e Sul Se atraquei de XJ, Diogo, os cordão pra fora Vagabundo se incomoda e as vagabunda joga Desce a gol de a Blue e os fado de Red Bull Deixa elas ficar sussu, louca mexendo bum 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 Desce a gol de a Blue e os fado de Red Bull Deixa elas ficar sussu, louca mexendo bum 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 Desce a gol de a Blue e os fado de Red Bull Tá fechadão aí, moleque